Olá galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, minha gametag, vamos colocar aqui, eu ia falar que está aparecendo na tela, mas ainda não está. Então, xromariogamer, caso vocês queiram me adicionar aí, beleza? x, é, espaço romario, sem acento, espaço gamer, beleza galera? Então é isso aí, a x, a, Fran Hirai, Fran Hirai, pediu para eu fazer um vídeo aí? Fran Hirai, Fran Hirai, eu não sei a pronúncia correta que ela preferia, que chame ela, mas pelo menos eu acredito que seja Fran Hirai. Então vamos lá, ela pediu, Black faz um vídeo aí, mostrando os keys que está tendo na live, no menu inicial você encontra. Eu não sei onde está esses keys, mas assim que eu localizar aí, eu vou ver se eu faço um vídeo sim, beleza? Então é isso aí, um salve para você, Fran. E galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre Ubisoft Club, ou o Play, né? Que na verdade, há muito tempo atrás, se não me falha a memória, quando eu assinei foi em 2013, e lá na época se chamava o Play. Na verdade, a assinatura foi com o que? Eu comprei um jogo original, a trilogia Ezio Collector, justamente, é o que estou jogando agora, na verdade para o Xbox 360, que era o DVD em disco, e vi os três jogos no disco, e veio um código para mim assinar o Play. Então eu consegui fazer a assinatura lá, eu tenho a assinatura desde aquela época, desde muito tempo, desde 2013, e era na minha outra conta, e tem como você transferir uma assinatura ao Play para qualquer conta que você queira. No caso, eu transferi para essa conta minha aqui agora, que é a conta que eu uso. Então vamos lá, tem aplicativo da o Play, deixa eu só mostrar para vocês aqui, estou aqui nos meus apps, Ubisoft Club, que no caso hoje se chama Ubisoft Club, mas é a mesma coisa de o Play. Tem uns aplicativos, ou você pode ir em qualquer jogo da Ubisoft, ou praticamente a maioria dos jogos da Ubisoft, e vamos lá, eu vou entrar no jogo aqui para mostrar para vocês. No próprio menu tem lá, é o Ubisoft Club, é o Play, eu não lembro como está escrito no menu, que vocês podem entrar diretamente no aplicativo, mas muitas pessoas nem sabem disso, nem sabem para que serve. Então nesse vídeo, eu irei falar para vocês e para que serve e tal, e passar essas dicas aí para vocês aí, que é um aplicativo bem interessante para você que joga bastante jogos da Ubisoft, Ubisoft, Watch Dogs 2, Assassin's Creed, The Crew, sei lá cara, qualquer jogo da Ubisoft, Far Cry, qualquer jogo da Ubisoft você vai ter benefícios com esse aplicativo, o Play, ou o aplicativo Ubisoft Club. Aqui eu estou no menu, note que aqui do lado está escrito Y, Y, aqui embaixo, X mais informações, A, selecionar, B, voltar, Y, Ubisoft Club, eu vou clicar ali no Y, pronto, ele vai abrir o aplicativo do Ubisoft Club, e vamos entrar lá e vamos olhar aí mais ou menos como funciona. Lembrando que o aplicativo ele tem para o smartphone, para o Xbox, como vocês estão vendo, e também para o PC, se você quiser baixar para o PC, Xbox, e para o smartphone também. Você pode entrar em qualquer plataforma dessa aí, e você vai conseguir aí usufruir do aplicativo. O aplicativo, o que é o aplicativo? Todos os jogos que você tem da Ubisoft, aqui você consegue ver eles. E com ações que você faz no jogo, por exemplo, eu estou jogando Assassin's Creed TESO Collective, que é o jogo recente que eu estou jogando. Todas as ações que você faz no jogo, praticamente, não todas as ações, mas algumas ações relacionadas, te dão pontos. Esses pontos são transformados em moedas Uplay, no caso, vocês veem que o U, cá em cima, aqui, U165 que eu tenho. Essas moedas você pode trocar por recompensas por jogos, seja até fases extras, seja roupas, seja armas a mais, seja, cara, algumas coisas assim, que você pode trocar para jogar o seu jogo futuro, ou o jogo, você tem que ter o jogo para rodar, é lógico, né? Você vai trocar, depois vai entrar no seu jogo, vai estar desbloqueado no seu jogo para você entrar. Então, aqui, como eu estou jogando Assassin's Creed, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, desbloqueio locais secretos com Ezio Collection. No caso, se eu quiser trocar aquelas moedas por essas paradas aí, eu consigo, mas vamos olhar aqui, mais recompensas. Vamos ver todas as recompensas que eu tenho do Assassin's Creed TESO Collective para servir de exemplo para vocês. Aqui em cima, vocês podem ver que tem essa paradinha verde, com tipo um certinho, né? Isso quer dizer que eu já resgatei essa recompensa, pacote de recompensas do iniciado. No caso, eu já resgatei. Pacote de recompensas do assassino, já resgatei. E assim, várias outras. Aqui embaixo, traje do nobre Florentino. Se eu quiser trocar lá, essa aqui vale 10 moedas o play, eu tenho 165. Eu posso trocar e no jogo, eu pego esse traje aí para me jogar no jogo, se eu quiser. Só que esse traje aí para mim não tem interesse. O aumento da capacidade de munição, isso é algo interessante. Vamos pegar aqui agora também para vocês verem como que faz. Adquira por 10 moedas. Pronto, recompensa adquirida. Note que ali em cima ele agora abaixou. Tinha de 165, foi para 155. Isso, agora é só ir no jogo que vai estar essa opção no jogo. Desbloqueada. Aumento da capacidade de munição. Facas de arremesso adicionais, caso eu queira também. Armadura do Altair, essa aqui eu já tinha pego. Cara, é muito foda essa armadura. Eu estou jogando o Assassin's Creed Bolter Rouge com essa armadura. Que no caso o jogo original não tem. Não é que o jogo original não tenha, mas o jogo base assim, do jeito que ele vem, ele não tem essa armadura. Você tem que desbloqueá-la especialmente na Ubisoft Club. Tá ligado? Então tem várias recompensas. Olha, pacote de suprimentos estratégicos 2. Esse aqui é do Assassin's Creed 2. A clípta da família Auditor. Essa clípta você não vê ela no jogo. Mas se você quiser desbloquear ela aqui, como a minha já está desbloqueada. Você vai no mapa lá da casinha lá do Auditor e você consegue uma nova clípta para você desbloquear aí. E também ter acesso a mais coisas da história do Assassin's Creed 2, no caso, na verdade. Que fala também da família Auditor. Então mostra mais sobre a família Auditor. Traje do Altair também. Vintu Place. É bacana pra caralho, velho. Missões Mediterrâneas exclusivas. Você desbloqueia mais missões. E assim por diante. Aqui do lado, você vai ver em jogos, notícias e inícios. Tem várias coisas que você pode ver aqui. Vamos em jogos. Pra gente dar uma olhada. Em jogos, ele vai mostrar todos os jogos da Ubisoft aqui. Que tem o serviço Play. Que tem recompensas do Play. Tá ligado? Eu sei que tem muitas pessoas que desbloqueiam os jogos. Desbloqueiam. Tem esses parados do Play aqui. E nem trocam essas coisas por jogos. E é interessante, galera. É interessante. Eu sei que isso é uma coisa que talvez muita pessoa não usa. Mas se você for jogar, por exemplo. Você vai jogar o Watch Dogs 2. Vamos voltar aqui. Tem coisas que você pode trocar, velho. Que vai te ajudar, talvez, pra você jogar o jogo, por exemplo. Desafios do jogo. Estatísticas de placares de líderes. No caso, tempo de hora. Duas horas de jogo. Eu ainda não peguei pra mim jogar o Watch Dogs 2. Trilha sonora. Receber esta recompensa. Últimas novidades. Vamos aqui em mais recompensas. Pra gente ver o que tem pra gente trocar de Watch Dogs 2. Tem algumas coisas que eu já peguei aqui. Equipamento Ghost Hacker. Indumentária. For Honor. Investimento inicial. No caso, algum dinheiro a mais aí. Pra você já começar jogando aí o seu jogo. Tem várias coisas aqui que eu já até resgatei. Pra vocês verem. Olha só. Fundo de desktop. Disponível móvel. Arte conceitual. Visual arma de choque. Tem um carro aqui também. O Sherry. Trilha sonora. Auxílio de pesquisa. Traje hacker profissional. Tá ligado? Então tem várias coisas que você pode trocar aí. Algumas coisas talvez nem vai fazer relevância no seu jogo. Mas sim. Algumas coisas talvez vai te ajudar também. Isso não é somente só no Ubisoft. No jogo Assassin's Creed. No Watch Dogs. Como estou mostrando pra vocês. Tem vários jogos que você pode fazer essa troca. No caso aqui em cima. Tá mostrando os jogos que eu tenho. Seus jogos. Ver todos os 11. No caso. Esses aqui em cima. São os jogos que eu tenho. Que no caso eu posso adquirir as coisas pra ele. Que é o Watch Dogs 2. Vamos ver aqui. Ver todos os 11. Que aí vai mostrar todos os jogos que eu já joguei da Ubisoft. Ó. O Watch Dogs 2. O Unit. O T-Kreel. O Rainbow Six. O Valiante Ertz. Assassin's Creed de Índia. O Black Frag. O China. O Syndicate. O Farquai Krot. E o T-Essio Collection. E aqui embaixo. Nós vemos todos os outros jogos disponíveis aí. Da Ubisoft. Que no caso são os que eu não tenho. Ó. Em breve aí. O Soul Park. Esse deve ser a bunda que não sei o que lá. É. Ghost Recon. For Honor. Steep. Just Dance. Just Sing. Grouch Up. Uno. Blattership. Risk. Nem conheço. Blood Dragon. Soul Park. Aí. Assassin's Creed de Rússia. Just Dance. Toy Soldier. Farquai Primal. Tom Crancy. The Division. Armec Arena. Eu tenho vários jogos aí. Monopoly. Plus. Shield Light. Watch Dogs 1. Just Dance 2015. Rock Smith. Deve ter músicas aí a mais nesse Rock Smith. Trial Fusion. Just Dance 2014. Heimer Legends. Tem vários jogos aí que você pode adquirir recompensas pra ele. For Honor. Tá ligado? Então é isso aí galera. O vídeo foi só pra mostrar pra vocês aí. Que eu sei que tem muitas pessoas que não usam esse aplicativo. Que não usa as suas recompensas. Tem amigos meus que tem várias recompensas aí velho. Aqui tem como você adicionar amigos também. Eu não tô ligado como é que mexe muito bem aqui mais. Mas eu sei que tem como adicionar amigos também. Mas eu... Isso eu vejo pelo aplicativo do celular. Aqui no Xbox aqui eu não sei aonde que vai pra ver amigos. Mas tem como você adicionar amigos também. E nos meus amigos eu vejo que muitos deles tem várias recompensas aqui. Eles nunca um trocam. E nem entra online. Dá pra ver a última vez que o cara foi online. Esteve online também. O próprio Arnaldo Decá foi há dois meses atrás que ele esteve online. Então galera. É isso aí. É só mostrando pra vocês. Isso aí. É um recurso a mais. É alguma coisa que você pode utilizar aí no seu jogo também. Para adicionar uma roupa a mais. Uma arma a mais no Assassin's Creed lá. Uma adaga. Uma... 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 Uma faca. Uma espada. Qualquer coisa a mais você pode adicionar aí. Um pacote inicial do game com mais dinheiro. Essas coisas assim. Então é uma coisa bem interessante pra vocês. Beleza galera? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo aí. Deixa um comentário aí. Tá ligado? Qualquer coisa que você queira comentar aí. Se você já usava o Ubisoft Club aí. Tá ligado? Se quiser me adicionar aí. Se souber como adicionar. Amiga isso. Que isso aí eu não tô ligado muito bem. É só pelo celular que eu consigo ver essa parada aí. Mas se você quiser me adicionar aí. Tamo junto galera. Valeu. É nóis aí. E fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.